Música Nesta semana o TRE catarinense recebeu servidores da Justiça Eleitoral da Bahia. A visita teve como objetivo conhecer o sistema Integra, utilizado pela Corregedoria Regional Eleitoral e pelos cartórios eleitorais de Santa Catarina. O sistema Integra é um sistema que automatiza as comunicações de direitos políticos, que são oriundas do Tribunal de Justiça. As comunicações de condenação e extinção estão sendo distribuídas automaticamente para os cartórios eleitorais e a Corregedoria Eleitoral. O Integra foi desenvolvido pelo TRE catarinense e está em uso desde agosto do ano passado. É este sistema que permite acessar e transferir de forma automática informações relativas a condenações criminais e extinções de punibilidade, constantes no rol de culpados da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Santa Catarina. A novidade chamou a atenção de outros tribunais. Em janeiro a gente teve a visita de uma comissão da Corregedoria de Minas Gerais, em que também ficou interessado pelo sistema, e hoje a gente está recebendo a visita da Corregedoria da Bahia. Nós ainda não temos nenhum sistema para tratar as comunicações de suspensão de direitos políticos, inclusive as condenações criminais. E aí nós tivemos notícia desse sistema, que está sendo utilizado com muito sucesso em Santa Catarina, que é um tribunal que está sempre à frente do nosso tempo. Então nós viemos conhecer e ver a possibilidade de implantar esse sistema no nosso Estado. Acredito que seja possível, porque a infraestrutura é um pouco parecida com a nossa, tem bastante semelhança, Então eu acredito que seja um processo tranquilo para a implantação do sistema.